Os penitenciários do Rio estão assustados por causa da onda de rebeliões em presídios e ataques a policiais em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O policiamento nas ruas foi reforçado. Policiais civis e militares patrulham pontos estratégicos. O colete à prova de balas virou peça obrigatória. A Secretaria de Administração Penitenciária também adotou várias medidas de emergência e reforçou a segurança em presídios do Estado. Uma denúncia anônima levou a polícia a reforçar o policiamento no complexo penitenciário de Bangu. A denúncia feita ontem, a Secretaria de Administração Penitenciária dizia que 50 bandidos armados iriam invadir a unidade. Se os internos, o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, tomarem uma decisão igual ou parecida em São Paulo, uma tragédia será inevitável. Segundo o subsecretário Aldirney Peixoto, o sistema penitenciário está sob controle e até agora não foi constatada nenhuma ligação entre os presos de São Paulo e os do Rio. Estamos preparados. A população do Estado do Rio de Janeiro pode estar tranquila, pelo menos até agora. A polícia militar está em estado de alerta. De acordo com o comandante-geral da PM, Coronel Hudson Aguiar, todas as unidades estão de plantão. O batalhão de operações especiais está fazendo ronda em torno do complexo penitenciário de Bangu e o batalhão de choque no complexo Frey Caneca.